Dia a todos, bom ou não? Samuel Goianizo por aqui. Nós temos que tratar de um assunto muito sério no vídeo de hoje. A vaca Garrincha finalmente pariu. Depois de oito meses, todos os meses eu achando que ela ia parir, pariu agora em maio. E eu quero já deixar uma coisa avisada aqui nesse vídeo. Garrincha pariu, está muito magra, está muito feia. Eu tenho noção disso, muito obrigado pela preocupação de todos vocês. Mas não foi só vocês que ficaram preocupados com ela não. A Agrocilo, agropecuária exata do meu primo Adriano, da cidade de Anápolis, Goiás, se comoveu com a situação da Garrincha e resolveu patrocinar o Samuel Goianíssimo. Primeiro patrocínio. Primeiro, nós já tivemos um, mas de uma casa agropecuária, o primeiro. Meu primo Adriano forneceu todo o silo que a Garrincha vai precisar para se recuperar desta magreza que ela se encontra. Eu estou magro? Emagreci. Mas a Garrincha emagreceu mais. Então, eu quero dizer para vocês que o meu primo Adriano é uma pessoa muito gente boa. Ele vende silo no atacado e no varejo. Um preço muito bom. Eu vou mostrar para vocês a qualidade do silo. Porque o silo dele é um silo que vem com milho. Não é só a palha não, vem o milho. A Garrincha já comeu. Está muito feliz e eu estou muito feliz com este patrocínio. Então, eu quero deixar para vocês o endereço, tudo certinho, o telefone. Para vocês que são da região de Anápolis, Pirinópolis, Ouro Verde de Goiás, Campo Limpo, Petrolina, toda a região do entorno de Anápolis, até Goiânia. O meu primo, ele fornece silo no atacado. Ele entrega e é muito bom o preço. Vale a pena vocês conferirem, viu? Então, vamos para o vídeo. Vamos chegar ali agora para a gente ver uma coisa muito esperada. A vaca Garrincha finalmente pariu! Vamos chegar aqui para a gente ver ela. Porque ela está bem aqui. Ela acabou de parir. Eu já posso adiantar que é uma fêmea que se chamará Esperança. Menina Garrincha, o que foi, minha filha? Eu separei, ô! Fala comigo, Garrincha. Olha que bezerrinha mais bonitinha. Você tem base no trem desse? Ah, não. Estou feliz demais da conta. Uma fêmea virou landinha. Olha, ela está querendo mamar. Vamos tirar o leite aqui de novo, para ver. Olha, tem leite, está inchado. Mas tem leite. Deixa eu ver aqui cá também. Tem leite. Você quer mamar, Lhefinho? Vamos mamar. Vamos aqui. Nossa, que colosão grosso, menino. Deixa eu ver. Deixa eu ver, Esperança. Olha, essa é boa, menina. Olha. Está aqui, mama. Nossa, o brilhado está muito cheio. Muito cheio. Está quente. Olha, Garrincha. Esperançinha, Zé, está aqui, mama. Olha que o sol está atrapalhando. Coloquei a Esperança para mamar aqui mesmo no pasto. Ela já encheu o buchão. E eu vou levar Garrincha só amanhã, tá? Vou deixar passar a noite no pasto com a bezerra. Ficar as duas juntas aí. Vou lá comprar um cílio, uma ração para ela, que ela está muito sentida. E amanhã nós voltamos para ver essa bezerrinha sequinha. Aparece demais o primo. Linda demais. Com este pôr do sol maravilhoso, eu me despeço. E voltaremos amanhã. para ver Garrincha e a Esperança. Até amanhã. Tchau, obrigado. O que, minha filha? Zorubuno vai pegar o senhor, não? Eu vim salvar você. Vamos? Vamos, Esperançinha. Vamos, pôr que sobe. Vamos. Vamos, Esperança. Vamos, Esperança. Esperança é levada, ó. Gostosa que soa ela. Que pinha. Agora é nóis ver a Garrincha. Vamos. Gostinha. Esperança. Tá bom, pãe aí, bó. Vem. Vamos. Vamos. Vamos, Esperança. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. O Coruja, deixa meu tripé aí, Coruja. Coruja. Gente, a Garrincha deu cinco litros de leite. O silo dela vai chegar hoje, a ração vai chegar hoje. Vê se amehora um pouquinho, né? Né, meu filho? Quem é que foi, Esperançinha, que você tá fazendo bagunça? Vem cá mostrar que você já é mansinha. Vem. Vem cá. Vem cá mostrar que você é mansinha. Não quer, não? Curiosa desse tanto, não. É, 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 Esperança. Você não vai sair com sua mãe, não? Porque sua mãe é boba. Vai esconder o ser. Eu conheço. Né? E nós viemos aqui na Agrocila, a agropecuária exata do meu primo Adriano, pra buscar o silo. Gente, fica na cidade de Anápolis. Silo de qualidade. A loja é muito grande. Tem muita opção. Além do silo, eles ainda têm ração de leite, sal mineral, proteinado, ração pra gato. Tudo quanto a água que vocês precisarem, ele encontra aqui. Olha esse silo. Olha a quantidade de silo. Ele entrega no atacado e no varejo também, viu? Vocês podem procurar ele aqui. Eu vou deixar o contato dele na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Nós demos uma arrumada aqui na nossa farmácia. E nós vamos colocar o silo aqui agora. Ixi, as vacas estão vindo. Vai atrapalhar aí, meu pai. Tem 11 sacos de silo. E uma ração. Vou descarregar esse trem rapidão aqui, antes que essas vacas cheguem aqui pra atrapalhar. Prontinho. O silo ficou armazenado aqui. Vai ficar bem seguro aqui. E eu comprei uma raçãozinha pra ela também aqui, ó. Vai ser a dar uma recuperada rápida. É isso aí. Vamos chamar ela aqui agora pra gente fornecer esse trem pra ela. Preparei o silo e a raçãozinha pra ela. Vamos deixar ela entrar agora pra ela comer esse trem, tadinha. Não! Esperança! Esperança! Vem! Vamos! A garrichinha tá aqui e come. Tá comendo com a boca boa, não tá, garrichinha? Tá gostoso, minha filha? Tá? O silinho tá bom, viu? Muito bom. Puro milho. Bom absurdo. Eu vou esperar a bezerrinha mamar. Ela encher o barrigão pra eu poder tirar o resto que tá, que sobrar. Pra ela limpar logo, pra gente poder usar esse lediente, a garrincha. Ela não tava tão feia assim não, mas ela cangaiou de um jeito que eu fiz uma cirurgia e fiquei 30 dias afastado. Hora que eu cheguei, tava puro berna e carrapato, mas tá caindo, ó. Graças a Deus. Cuidar dela, né? Porque ela parece que é uma vaquinha boazinha de leite. Depois de uma hora aqui comendo, a garrincha não comeu quase nada. Ah, mas também enchi o trem, né? Por isso que andou com o meu. E a bezerrinha mamou, ela já encheu mais o buchão. Vou soltar ela aqui agora, pra eu poder ir embora, que eu tenho outro trem pra fazer. Então, amanhã eu volto tirando o leite dela. Até amanhã, tchau, obrigado. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui e vou atualizando a situação da garrincha. Conforme ela foi engordando, foi recuperando, eu vou mostrando pra vocês. Tchau, obrigado, até o próximo vídeo.